Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal AceleraXport. Muito obrigado a você que nos prestigia, que se inscreveu no canal. Nós já somos uma comunidade com quase 10 mil inscritos no canal AceleraXport, um canal que tem o propósito de colaborar com a cultura do comércio internacional brasileiro. E nós ficamos muito honrados quando você se inscreve, dá o prestígio de participar do nosso canal, tá certo? Muito obrigado. E se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Criei esse canal há uns 5 anos, mais ou menos, para justamente colaborar com aqueles pequenos e médios produtores brasileiros, tá certo? Que querem exportar seus produtos, mas também aquelas empresas que querem importar produtos e distribuir aqui no mercado brasileiro. O nível de informação disponível é muito fragmentado, existe um boom de informações e eu sei que é complicado. Por isso, a gente tentou facilitar a tua compreensão. E aqui embaixo, tá, você tem mais de 10 playlists. Nós temos 11 playlists com assuntos diversificados. Então nós temos marketing, nós temos logística, nós temos câmbio, nós temos feiras, nós temos lives. Olhe aqui e navegue nos nossos quase 700 vídeos para te ajudar. No vídeo de hoje, pessoal, o assunto vai ser esse aqui, ó. 5 passos para você que quer exportar produtos alimentícios para os Estados Unidos, o mercado americano. Nós não vamos falar hoje de produtos industrializados, nós vamos falar de produtos agrícolas, de commodities, tá certo? E muita gente tem essa dúvida. Você deve ter também, caso você queira exportar e não sabe. Então nós vamos ensinar para você os 5 passos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, já dá teu like, tá certo? E depois compartilha esse vídeo com quem você achar que precisa dessa informação, tá bom? Agora, logo após a vinheta, fica com esse conteúdo e assista ele até o final. Então, vamos começar o conteúdo de hoje, tá certo? Sem perder tempo, objetivamente. Olha, o primeiro passo para você exportar um grão, seja soja, arroz, qualquer produto, seja uma commodity, açúcar, enfim, as commodities agrícolas para o mercado norte-americano, o primeiro passo é você conseguir o registro do seu produto no FDA norte-americano, que é a Food Safety, é uma tipo Anvisa, tá? Parecida com o conceito da Anvisa. Aqui no Brasil, a Anvisa, ela é mais usada para a questão dos alimentos, cosméticos. Nos Estados Unidos, a FDA também, mas os alimentos têm que ter o registro no FDA, tá certo? Agora, aqui no Brasil, o alimento tem que registrar no Ministério da Agricultura. Lá, você precisa estar registrado no FDA. Então, o primeiro passo é esse. Se você não tiver o registro no FDA, você não pode pensar em mercado norte-americano. Agora, esse processo do registro do FDA, você pode fazer pela internet. Inclusive, se você dominar bem o inglês e atender todos os passos, você entra no site da FDA e você pode fazer sozinho. Agora, eu recomendo que você normalmente contrate um especialista, tá? Que já registrou outros produtos no FDA, que vai te assessorar, tá certo? Se você, inclusive, quer ajuda nesse processo, você pode contratar a nossa empresa, que nós temos contatos com especialistas nesse processo, que podem fazer isso para você. Se você quiser, entre em contato conosco através do e-mail, que você vê aqui embaixo, contato arroba.acelerexport.com. Você entra em contato, nós vamos mandar uma ficha de cadastro para você, vamos fazer o seu cadastro e depois nós indicamos um especialista que vai poder registrar o seu produto no FDA. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos para o segundo. O segundo, pessoal, é a adequação da embalagem do seu produto para exportação. Você tem que ter toda a característica, né? Os dizeres, a questão da qualidade do produto, os índices de qualidade, tá? Que é muito importante, inclusive, faz parte do registro do FDA, a embalagem. Você tem que mostrar qual é a embalagem para que seja aprovada segundo as normas norte-americanas. Então, essa é a segunda parte. Agora, embalagem, né? Tem de diversos tipos. Você pode ter embalagem para o varejo. Então, imagine, por exemplo, um pacote de arroz de 5 quilos, que você vai vender no supermercado. Vai ter que mostrar essa embalagem. Mas você pode revender para um distribuidor. Então, de repente, você vai exportar em sacos de 50 quilos, a soja em 60 quilos. Depende do seu produto, café, o que for. Então, primeiro, você tem que registrar no FDA. Mas a embalagem é fundamental nesse processo. E o seu cliente só vai comprar de você se você estiver de acordo com a embalagem. Se não, não. Não vai poder andar. Então, esse é o segundo passo. Vamos agora para o terceiro. O terceiro passo que você vê aí na tela. É o credenciamento da sua empresa no portal Cisco Max. Você precisa se registrar como um exportador no portal Cisco Max, que é o sistema radar. Inclusive, nós temos vídeo aqui no nosso canal que você pode acessar como fazer o registro no radar. Aqui você tem esse vídeo para você saber como faz esse processo. Mas, de novo, é um processo metódico que, se você puder ter assessoria de um despachante aduaneiro experiente nesse processo, é muito melhor para você, você vai ganhar tempo, economizar dinheiro, retrabalho. E outra, se você errar algum processo, só depois de seis meses você vai poder pedir de novo o registro. Então, não vale a pena. É muito melhor você contratar. E sempre que você quiser contratar serviços especializados no comércio internacional, você entra em contato conosco, contato.com, você vê aqui embaixo nosso e-mail. E a gente vai te dar esse suporte. É muito melhor você ter suporte especializado do que fazer sozinho um processo complexo que você está iniciando. Então, é melhor você contar com esse suporte. Quarto passo, pessoal, que você vê aí na tela. É a promoção comercial. Inclusive, essa é a nossa grande especialidade. Então, colocar seu produto na exposição de feiras internacionais, que a gente participa ao longo do ano. Rodadas de negócio também, que os países promovem. E também é um bom momento para você apresentar o seu produto. E contatos, que nós temos através da nossa rede de contatos internacional. Então, são essas três maneiras. Mas a promoção comercial é o quarto passo. Porque se ninguém souber do seu produto, você não vai conseguir. Você pode usar, inclusive, o recurso dos marketplaces, como, por exemplo, o Alibaba. Mas é um processo mais complexo para quem está iniciando. O ideal é falar direto, diretamente com o seu importador norte-americano. E aí, as feiras e as rodadas de negócios são melhores para você ter esse contato e desenvolver o business. O marketplace é quando você já tem mais experiência e você já é um exportador experiente para que você realmente consiga desenvolver esse trabalho. E agora, o quinto passo, negociação com os potenciais compradores norte-americanos, diretamente. Então, você, através das feiras, fez essa captação nas rodadas de negócios. Ou mesmo através de contatos que nós, como traders internacionais, temos ao redor do mundo. E podemos fazer essa intermediação. Se você, pessoal, tem interesse nesse processo, eu, para ser bem sincero com vocês, quando o volume é muito pequeno, é um processo que não vale a pena. É melhor você, com volumes pequenos, trabalhar através de empresas que podem comprar o seu produto e você vende a exportação indireta. Agora, quando você tem volume para fazer exportações diretas, pelo menos você tem capacidade de encher um container para exportação mensal, no caso de alimentos, de commodities agrícolas, pelo menos um container, tá certo? Aí vale a pena você contratar um serviço especializado como o nosso. E aí vale a pena porque o valor que você vai receber vai pagar tudo isso. É o mínimo. E, obviamente, crescendo o volume, você pode fazer programas ao longo do ano. As commodities permitem isso, tá certo? Esse, pessoal, são os cinco passos para você poder exportar para o mercado norte-americano. Se você tem interesse, você é um empresário, empresária, e tem interesse nesse processo, tem volume para poder entrar nesse mercado, porque se não tem volume, realmente o mercado norte-americano não é o melhor. Você pode fazer isso de outra maneira, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, compartilha, interaja conosco através do nosso e-mail que eu já comentei, e você encontra no campo de comentários desse vídeo, e a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo exclusivo e inédito para você que quer exportar ou importar, tá bom? Eu fico por aqui e nos vemos na próxima semana. Forte abraço, sucesso a todos! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto